Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, também aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de Skyrim, dando sequência aqui na nossa série. Bora continuar aqui então. Pro vídeo de hoje, pessoal, eu tô pensando num conteúdo um pouco mais simples, eu tô passando um pouco de mal, eu tô com a garganta bem zoada, tô com a voz bem ruim, a garganta tá assim um pouco dolorida, então provavelmente nesse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curto, um vídeo aí de uns 20 minutos, estourando 30, tá? Dependendo aí de como a minha voz aqui se comportar, eu já tô morrendo aqui pra falar, eu tô com uma garrafa d'água aqui, da Marvel. Não chega a ser uma garrafa d'água, aqueles negócios de metal, que isola, sabe? Dá pra pôr coisa quente, coisa gelada, que conserva a temperatura pra um bom tempo. Deixa eu dar até uma golada aqui. A água não tá gelada, mas tá bem fresca, então assim, ajuda a baixar um pouco a temperatura. Eu tô tomando remédio, mas até agora nada de picar boa a minha garganta. Então é o seguinte, vamos tirar essa armadura aqui do pé de pano, ou deixa ele com armadura? Vamos deixar ele com armadura por enquanto. Aí, fazer o seguinte, vamos... O vídeo de hoje, eu quero seguir aqui pra região do pântano, pra gente poder pegar a Shadowrend, certo? É uma espada que eu nunca mostrei lá antes, aqui no game, tá bom? O vídeo de hoje, pessoal, era pra ser o caminho da voz, tá bom? Só que, como eu tô sem voz, olha só o caminho da voz, estou sem voz. Trocadilho topzera, hein, Rivas? Então, assim, o caminho da voz vai ser um vídeo que, com certeza, vai beirar ou vai ficar maior do que o tempo de uma hora, tá? O voo vai ser aí próximo a uma hora ou maior do que isso. Então, eu acho que eu não vou ter condições de gravar tudo isso. Então, vamos seguir aqui pra região do pântano. Lembrando que eu fiz a adição de um mod chamado... É um mod Unofficial Patch, que corrige certos bugs. Eu tenho achado o Skyrim meio zoado, o meu Skyrim, né? Eu tenho achado que ele tem dado umas flicadas aí. Cadê o bicho? Ué? Cadê o lobo? Gente, cadê o bicho? E olha que eu acabei de dizer que o jogo tá bugado, hein? Mas eu acho que ele não bugou de sumir, não. Eu acho que ele só foi arremessado pra longe. Ou sumiu mesmo, velho. Vai saber. Vamos embora. Nossa, eu tô com a voz meio fanha também. Olha só, não tá carregando muito bem a distância das coisas. Eu não tô entendendo isso, cara. Hum, rapaz. Nossa. Essa foi linda. Vai. Sei lá. Eu tenho achado o meu Skyrim meio zoado. Não acho que seja... É... O meu PC. Eu acho que é mais... É alguma configuração aqui da placa de vídeo. Não sei. Vou tirar um tempinho depois pra dar um confere nisso. Tá. É... Outra coisa. Como eu mexi... Quando eu... Como eu instalei esse... Esse mod, que é o One Efficient Patch, que corrige alguns bugs. Ele... Por consequência, ele acaba fazendo com que muitos textos aqui dentro do jogo fiquem em inglês. Tá. É... Mesmo instalando a tradução certinha, ele não fica 100% não, entendeu? Então... Eu vou ter que jogar e... E ver como que vai ficar isso aqui, entendeu? Se vai realmente valer a pena fazer uso do One Efficient Patch. Se for pra trazer mais dor de cabeça pra nossa gameplay, aí eu vou deixar pra lá. Não vou fazer uso não, entendeu? Mas é isso. É... Outra coisa, pessoal. Se o meu estado de saúde que não melhorar... É... Eu vou ter que dar uma pausa nos vídeos, tá? Eu vou... Eu vou ver se eu consigo fazer algum conteúdo de gaveta. Fazer aí uns videozinhos extras de War Thunder. Uns videozinhos curtos. Até porque no War Thunder eu não preciso ficar falando tanto, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí, mas... Tá, então... Ó... Aquela bichinha ali vai querer vir mexer o saco. Eu não queria perder tempo com eles, cara. Esses bandidos aqui é... É muito manjado já, né? Esses bandidos aqui. Vamos tentar dar a volta. Eita, porra. Caraca, mano. Tem loupa todo lado aqui, né? Não vou pegar o couro dele, não. Vambora. Pode guardar. Enquanto eu vou andando aqui, eu vou dar mais um gole d'água. Nossa, cara. Olha essa vegetação que lindo. Nossa, cara. É beber água. Melhora 100%, mano. Cara, a vegetação tá linda. Olha isso aqui, velho. Olha essa cena. Que coisa maravilhosa, velho. Tá muito bonito isso aqui. Depois eu vou fazer um videozinho dos mods, tá? Os mods que eu tô usando. Praticamente todos os mods que eu instalei aqui, pessoal, É somente mods que já tem lá no menu do jogo, tá? E aí tem uns casos à parte, assim, que são, por exemplo, o Instamine, né? Que você chega perto da mina, aperta aí e minera de uma vezada sem ter que ficar lá batendo alguns minutos, alguns segundos, né? E também, inclusive, vamos ver se ele tá funcionando. Deixa eu ver como que eu tô de peso. Ih, rapaz. Não é uma boa ideia fazer isso agora, não. Ó, tem uma aranha ali na frente. Como é que tá minhas armas aqui? Arma favorita isso aqui. Coloca isso aqui no 3. Pegar aqui o arco de caça. Eu tô sem... Eu tirei o... O crosshair, mano. Eu vou penar pra matar essa aranha aqui, ué. Não dá pra jogar esse aqui sem crosshair. Sinceridade com os senhores. Cara, aranha, eu vou pegar o... Eu vou pegar o veneno dela, mano. Ah, outra coisa. Deixa eu salvar aqui. Depois eu só conferir um negócio. Configuração, jogabilidade, dificuldade, beleza. Desativado. Salvar o viajar, esperar, descansar. Marcador e flutuante. Gráfico, legenda, profundidade de campo pra deixar no talo. Desativado. Desativado. Cara, cadê o autosave? Salvar no menu. Ah, tá. Tá aqui. Beleza, ele já tá desativado. Beleza. Porque o autosave ligado, ele costuma avacalhar bem com o teu game, tá? Eu sei que é muito complicado você jogar Skyrim sem autosave, mas se der pra jogar, jogue sem o autosave. Estamos quase chegando no local da Shadow Rant, tá, pessoal? Ela não é uma quest, tá bom? Você só tem que ir até o local, pelo menos até onde eu sei. Não tem quest, tá? Eu descobri isso aqui ao acaso uma vez, tá? Isso aqui é conteúdo da edição de aniversário, tá bom? Se você não encontrar no seu jogo, muito provavelmente é porque te falta o update da versão de aniversário. Não acho que vale a pena comprar, nem atualizar pra versão de aniversário, só por conta desses itens que foram adicionados, tá, pessoal? Não acho que vale a pena. Ok, eu sei que eu tomei... Cara, que tanto de lobo aqui, né? Um gigante ali na frente. Nossa, velho. Vamos meter o pé. Se esse lobo continuar, esses dois ficarem seguindo a gente, eu dou um jeito neles. Do contrário, vamos ir procurando um negócio aqui. Gente, não enrolar muito. Hum, aqui tem um acampamento? Ah, é, mano. Tem umas mulheres, uns homens aqui tomando aquele banho. Delícia. Cadê esse negócio, velho? É por aqui, tá, guys? Acho que estou chegando próximo, hein? Apareceu uma tronate de fogo lá em cima. Essa anel aqui não está me deixando ver nada. Caraca, eu já estou chegando próximo do... Tem um altar de forja ali. Eita, porra. Estou querendo enfrentar dragão agora, não. Tá. Eu passei muito do lugar, porque... Que eu me lembre, ele fica antes... De uma... De uma estrutura que tem ali. Agora eu estou preocupado com aquele dragão também. Esse pau tem que matar um dragão, hein? Olha só isso. Coloquei um modzinho também que deixa os livros sublinhados, tá? Para eu saber se eu li ou não aquele livro. Facilita muito a vida. Cara, eu preciso achar esse negócio, velho. Shadow Rent. Agora, onde exatamente ela está que é... Eis a questão. Eu vou olhar de novo por aqui, depois eu me aproximo mais. É... Ela vai meio que aparecer flutuando na nossa frente, entendeu? E eu não lembro de ser próximo desse povo aqui tomando banho. Lá embaixo, cara. Lá embaixo também não era, não. Agora. Foda vai ser se tiver nível para poder pegar ela. Eu acho que não tem, tá? Eu acho que qualquer nível tu pega ela. Cadê a Shadow Rent? Estou achando curioso. Aqui está tendo vários... Muito lobo, cara. Para todo lado. Tem um piscinão lá embaixo. Eu lembro também que era próximo de uma lagoa, sim. Cara, eu acho que esse dragão me viu agora, hein. Eu vou muito enrolar ele, coitado. Opa, acho que eu achei, hein. Acho que encontrei. É aqui, ó. Aqui ela, flutuando aqui. Ela se transforma em espada e machado. Só que eu não posso pegá-la agora. Não vou estragando a minha cola, porque... Vocês já vão entender. Assim que eu pegar ela vai acontecer um negócio. Caralho, matando um dragão. Olha lá, modo raiz. Puta que pariu. Puta que pariu. O que foi isso? Caraca, mano. Obrigado, Skyrim. Obrigado, porque são esses momentos que... O pessoal gosta de ver no YouTube. Só agradecer, mano. Vocês se racham de ver com umas paradas dessas. Eu sei que vocês gostam. Os imperiais aqui dando uma moral. Eu não estou conseguindo pegar no... No dragão. Está dando umas bugadas, tá ligado? Ó, peguei. Nossa. Matou aqui o imperial. Tem outro ali. Tem outro ali. Deixa eu puxar aqui uma cura... Uma cura... Básica. E já colocar o Frostbite Venom aqui no... Cara, tomar cuidado com o hitkill do dragão, velho. Está vendo? Tem uns textos que estão em inglês, ó. Restore... 55... 55 não, né? 25 points... Of healing. Isso, mano. Como que está tirando tanta vida assim? Morreu. Nossa, velho. Tá, temos um pequeno problema. Nosso peso aqui do inventário está altíssimo. Não vai dar para pegar o loot do dragão agora. A gente pega depois. Vamos... A gente tem um ninho dele que está... Está ali, ó. Para pegar. Vamos aqui pegar uma Shadow Range primeiro. Depois a gente junta esse loot. Aí a gente pode... É, guys. Vou até tomar uma água aqui. Assim que eu tocar na espada... Eu vou ter que enfrentar a minha contraparte. Tá? Guys, eu vou ter que chupar uma... Uma balinha aqui de mel e limão. Para dar uma... Uma ajuda aqui, mano. Está foda a minha garganta. Espera aí. Assim que eu pegar... Essa espada... Eu não vou pegar ela. Vou ter que enfrentar a minha contraparte. Então... Ah, ele ali. Nossa, foi muito fácil. Caraca, que roubado. Que roubado. Ou seja... Eu achei esse cara ultra mega difícil de enfrentar. Porque eu... Quando eu enfrentei ele, eu estava tipo nível 70. Como eu estou nível 7... Foi... Foi muito fácil. Que merda, mano. Aí você espera ela mudar para o artefato que você quer, né? No caso, tem o machado aqui. E a espada. Eu prefiro a espada. O machado. Através de um vidro. Sombriamente. Vai ficar o machadão aqui. Caso você queira trocar depois, tá? É só vir aqui, ó. E troca. Entendeu? Olha só. Ambos são de duas mãos, tá? Só que eu sou mais fã de... De... De espada. Eu vou ficar com a espada mesmo. Mostrar para vocês aqui os efeitos. Cadê? 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 O alvo fica 15% mais fraco a magia por 30 segundos. É... Eu não... Eu só achei ela foda. O... Ela tem esse... Essa Cheryl Darkness, assim, flutuando em volta dela, né? Só que ela tem um efeito muito merda. 15%... O alvo fica 15% mais fraco a magia por 30 segundos. Cara... Você está usando uma arma de duas mãos. E... Você não consegue ter magia na outra mão. Esse que é o problema. Ao meu ver aqui. Do contrário, ela ia ser muito boa. Vou colocá-la aqui no 3. A gente pode fazer assim, ó. Peraí. 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 Magia. Destruição. Cadê? Livros... Tá. Vamos colocar aqui no... Na faísca. Vou colocar a faísca no 3. E a modeladora das sombras. Assim que ficou a tradução. Mas o nome dela também é... Shadow Ranch, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso bater. Mudo aqui pro 3. Depois puxo a espada de novo. Entendeu? Pra tentar aí... Contrabalancear essa questão de... Tentar usar o buff dela no máximo, né? Vamos pegar aqui o cavalinho. Pra gente encerrar. Vamos pegar o loot aqui do dragão. Vamos pegar lá o... Vamos lá no ninho dele. O cavalo. O que que senta na minha frente, bicho? Pode pegar tudo. Pegar tudo aqui também. A gente vai estar de cavalo, então... Tanto faz como tanto fez. Beleza? Vamos virar a ca... Vamos ali no ninho. Pegar o shout. Pegar o loot. Olha só. Certamente, pessoal. Tem algum mod... Que faz com que armas de duas mãos... Possam ser usadas com uma mão só, tá bom? E eu não acho que isso seria um fim do mundo... Se pudesse ser feito aqui no jogo. Por padrão, porque... Na série The Elder Scrolls... O que mais tem é espada curta de duas mãos... Espada longa de duas mãos... Espada longa de uma mão... Espada curta de uma mão... Sabe? É bem variado. É bem, assim... Flexível o negócio, entendeu? Eu só vim subindo, mano. Eu nem me dei conta se aqui ia ter Dragon Priest, mas eu não... Dragon Priest é uma outra... Tem uma próxima aqui que tem Dragon Priest. Essa aqui não tem, não. Ah, essa aqui é a geada. Frost Breath. Sopro gelado. Vamos chegar ali no... No baú. Essa espada aqui, pessoal... Provavelmente eu vou ficar com ela um bom tempo aqui nessa série, tá? Porque eu vou estar focando em duas mãos, né? Lock picking is... Fifty... Easy. Fifty percent easy. Cajado de madeira da paz. Ok. Então vou pesadaço. Mas vamos... Eu acho que de cavalo dá pra dar fast travel. É, dá mesmo. Vamos vender umas coisinhas aqui. Ok. Aí a gente... Ah, esses malucos aqui, ó. Os Redguard. Estão aqui no meu encalço. Três, dois... Cinco, seis, sete... Umas nove e meia, dez e meia. Não, não vem falar comigo. Eu não quero papo contigo. É, não tem jeito, não. Engraçado. O texto dela aqui, dele aqui, tá... Tá em inglês. Tá, vamos... Vamos pular esse aqui. Ah, nossa. Já peguei a quest. Nem queria, gente. Pessoal, tem umas ninhas de gelo aqui que tá em inglês. Olha só, tem umas ninhas de gelo aqui que tá em inglês. Or the Earth for Damage. Vamos vender tudo que tem pra vender pra ela aqui, ó. Pode vender isso aqui. Isso aqui. Isso, isso. Isso aqui não. Tá, tá bom. Já podemos correr novamente. Barra de ferro. Beleza. Vamos cortar um pouquinho de madeira aqui. Coisa rápida. Ah, eu coloquei um mod também que faz com que isso aqui fique infinito, entendeu? Ele vai ficar cortando, cortando, cortando até eu dar uma ordem aqui pra... Pra parar. Porque do contrário, vocês sabem que eles vão fazer o primeiro chopp, o segundo chopp, o terceiro chopp e para. Aí depende do jogador ir lá, apertar aí de novo pra ele continuar o processo, entendeu? Aí o mod que eu coloquei aqui, ele vai ficar fazendo isso aqui pra sempre. Assim, espero, né? Ih, ele parou, rapaz. O que que aconteceu? Será que o modzinho do lenhador não tá funcionando ou não? Pera aí, mods. Carregando mods. Talvez ele não tá ativo, hein? Hum. Tá ativo aqui. Não sei se é porque deu overload aqui no personagem, né? Pode ser isso. Deu sobrecarga. Pode ser isso. Vou fazer umas flechinhas. Aí a gente alivia um pouco o peso. Vou achar aqui em vários. Hum... Cara... Acho que ainda assim não vai dar. Acho que eu preciso de alguma outra coisa. É... Não, 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 não. É só isso mesmo. Pronto. Ó, depois eu vou conferir essa parada aqui do... 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 Do lenhador. Era pra ele ter continuado. Não sei por que que ele não continuou, não. Vamos dar um pulinho aqui na Dragon's Reach. Quero dar uma olhadinha ali no... Na mesa de desencantamento. Quer dizer, de encantamento também. Pra... É... Só verificar os itens que eu tô carregando. E ver quais dá pra tirar o encantamento. É... Só esse aqui. O restante eu posso vender. Tranquilamente. Eu não acredito ser o melhor bloco. Hum... Blades, helmets... Pronto. Tudo que corresponde a suas necessidades. Vendei isso aqui. Isso aqui também. Cavalete de Kortomi. Só fazer o couro aqui. Pronto. Vamos procurar aqui um... Queria procurar um bandido. Pra gente... Bater nele. Rapidinho. Matar um só. Só pra gente ver a espada funcionando. Acho que aqui nessa mina aqui já vai ter... Respawnado. Hum... Não. Cara, onde que eu vou achar um bandido fácil aqui? Helgen. Acho que Helgen... Depois que ela é destruída vai uns bandidos morar lá. Então... É, tô achando que não ainda. Cara, não parece que tá com fove no... No 100. Né? Mas tá sim. Ali, 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 ali. Tem um descarto aqui sim. Deixa eu salvar. Eu não quero correr o risco de morrer aqui. Caraca, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Velho, a espada é muito forte. Ela é muito forte. E vai combinar demais com aquela armadura de ébano que você fica... Que quando você entra em furtivo ou tá com o inimigo próximo... Ela deixa aquele manto negro por cima de você, cara. Vai ficar foda demais. Tem mais gente querendo apanhar. Muita gente querendo apanhar. Opa! Agora, como é que eu chego nesse povo aqui? Aqui estou eu. Aqui onde a gente ia ser decepado. Ter a cabeça arrancada. Cara, Skyrim tem a dificuldade muito quebrada, né? Ou ele fica ridículo de difícil. Poxa, ia fazer uma ceninha aqui e travou. Cara, foi aqui que a gente... Ah... Gente, será que tinha como passar por aqui? Ah, não, não. Tinha, não. Tinha, não. Tinha, não. Esquece. Daqui é um lugar que a gente nunca volta, né, gás? Pra olhar. Nunca. Ó, acho que eu matei... Não, matei todo mundo, não. Eu gosto que os caras estão muito bem escondidos, velho. E a minha estamina, hein? É, não dá pra atravessar aqui. Reza, estenda. Pô, vou ter que deixar esses caras pra lá, mano. Minha estamina aqui acaba muito rápido. Precisa de escalar em alguma coisa aqui. E atravessar lá pro outro lado. Cara, a minha estamina tá descendo muito rápido, cara. E eu não queria trocar pra pedra do Corcel tão rápido assim. De repente... Ia atrás da coroa de Ephirion. Ó, mais uma pro abate. Caraca, mano. Nossa, velho. Vou colocar em vigor, porque tá... Tá tenebroso isso aqui. Duas mãos. Dano de arma de duas mãos mais 60%. Ataques de poder com duas mãos custa 25% menos estamina. Ataque com arma de duas mãos te dá 15% de crítico. Cara, tem nada aqui pra gente. A não ser... O poder de ataque aqui custar menos estamina. Eu vou deixar esse pontinho guardado aqui. Ah, velho. Eu quero furtividade também. Beleza. Apesar de eu estar usando armadura pesada, eu vou brincar um pouquinho de furtivo. Vou colocar aqui. Sigilo. Sigilo. Aproveitar o debuff, né? Que ele tomou. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Minha garganta já está pegando fogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse episódio de mais um vídeo de Skyrim aqui no canal. Se possível, deixa aquele like pra dar aquela moral, aquela fortalecida no vídeo e no trampo que é feito aqui no canal. Se você quiser e puder contribuir com o crescimento do canal, confere aí a descrição. Caso você esteja afim de fazer um donate pra ajudar a bancar esse canal aqui. Fique à vontade, beleza? E caso você seja novo aqui e não é inscrito ainda, a sua inscrição também ajuda e muito, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, falou e até mais. Fiquem com Deus.